Quando eu decidi sair com o bem Eu vi olhares nos julgando, porém Acredito que o julgamento Somente o lá de cima é quem faz Pois eu vou sair com meu baby No final a cor tanto faz Hoje o mundo todo quer se assumir Como um juiz que pode ou não decidir Qual ser o seu destino Com quem ou quando vai ser feliz Sai e namore com seu baby No final a cor tanto faz Tanto faz Tanto faz Se você é branco Se você é branco Se você é índio Vou me botar pra mim Se você é claro Se você é escuro Se você não tem cor Vou me botar pra mim As pessoas gostam de definir outra pessoa Ter a sua cor ou raça Mas não importa Pois a gente sempre é igual A gente não importa Qual é o seu pigmento Quando rasga a sua pele É vermelho a cor Não importa qual o seu pigmento Eu não sei se você concorda Mas a cor não difere ninguém Sai e curta com seu baby No final a cor tanto faz Sai e namore com seu baby No final a cor tanto faz Sai e curta com seu baby No final a cor tanto faz Tanto faz Se é branco Se é preto Não importa Se é lindo Se é índio Se é índio Escuro Tanto faz Amaral Se é velho Ou escuro Tanto faz Olá Meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo Tanto faz